Salve, salve, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam bem-vindos. Hoje o assunto é ufologia. No último dia 28 de abril de 2020, uma notícia surpreendeu o mundo. Pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos, através do Pentágono, confirmou a veracidade de três vídeos gravados por pilotos da Marinha, onde é possível ver objetos voadores não identificados. Esses vídeos já tinham sido divulgados anteriormente, mas nunca confirmados pelo governo americano. A pergunta é, por que agora essa confirmação? Seria o início da abertura dos arquivos dos americanos sobre o assunto? E mais ainda, seria a confirmação da existência de extraterrestres e que eles nos visitam? Para falar sobre isso, nós convidamos o ufólogo brasileiro René Martin, um dos pioneiros da ufologia aqui no Brasil e que mora atualmente nos Estados Unidos. Olá René, tudo bem? Seja bem-vindo. É um grande prazer revê-lo e mais uma entrevista. Já fazia tempo desde a última em Curitiba. Com certeza. A gente vai conversar daqui a pouquinho, só um pequeno recado aí para o nosso público. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano. Pois bem, Renê, você é nada melhor do que você para a gente repercutir isso que foi agora liberado pelo Pentágono, pelo governo americano, com algumas imagens de objetos não identificados, foram filmados ali na, se não me engano, foi em 2004 e 2007, 2004 e 2015, essas imagens. Eu vou abordar. Essas imagens, e agora confirmado. Tudo certo, eu vou abordar. Confirmado pelo governo americano agora. Isso. Nós hoje estamos fazendo um programa que, na minha última palestra em São Paulo, em março desse ano, eu procurei enfatizar que daqui para frente nós estamos lidando com uma realidade científica, comprovado, né, UFOs existem, ponto. Muitos que não acreditavam, alguns vão continuar a acreditar, céticos que querem fazer o debunking aqui nos Estados Unidos vão continuar fazendo, mas a realidade e o programa de hoje é UFOs Existem. Para chegarmos a essa declaração do Pentágono, ela fez uma, que eu vou abordar também, e fez agora a segunda, mais definitiva, né. Nós vamos, eu gosto muito de avaliar as coisas da origem, né, na raiz. Então, no momento em que vivemos agora, o UFOs Existem, mas os seus seguidores, as pessoas que estão a ouvir no programa de hoje, a primeira pergunta que vem é de onde procedem essas dados, né. Há quanto tempo atuam no planeta Terra? Quem os pilota? Que tipo de ufonautas são esses, né? Quantas raças existem e se foram catalogadas? Os governos fizeram contato com essas raças? Qual deverá ser a atitude humana de governo e do Vaticano e outras religiões daqui em diante? Essas são as bases daqui pra frente. Ficar falando de luzinha, que eu vi uma... Isso não existe mais, né. Os ufólogos agora... Só pra contestar mais. São os detentores de boas fontes de informação, graças a Deus, eu me incluo nesse rol desde 1978, né, vou falar logo em seguida sobre isso, e aprendi desde 1978, lidando com cientistas militares de vários países, empresários, né, pessoas ligadas à NASA, à Agência Espacial da Europa, e existia um jargão, na época de 1950, onde o acobertamento era muito rigoroso pela força aérea, pela NASA, que para três pessoas compartilharam o segredo, duas deviam estar mortas. Isso era uma frase cunhada pelo Isaac Newton, né, e que se trabalhou muito. Até 1996, muita gente faleceu por ter abordado, de maneira até irresponsável e sensacionalista, a ufologia. Bom, eu quando entrei na ufologia, em 1978, fui apresentado a Dona Irene Grant, que era uma investigadora de campo da APL, Aerial Phenomenal Research Organization, do casal Lawrence, eu sempre repito isso, e essa senhora tinha um livro escrito no Brasil, produzido para os Estados Unidos, e através dela fui conhecer o Dr. J. Allen Heineck, né, que era um astrônomo norte-americano, que foi assessor científico para a Força Aérea Americana de 1949. 1949, dois anos depois de Rosa, até 1969, num projeto Livro Azul. Existe uma série que está passando aí no Brasil agora, parece que tem uma temporada, Blue Book, eu conheci o meu Dr. Heineck, trabalhamos juntos seis anos, não tem nada a ver, o Heineck que está lá, até o ator lembra, o Heineck jovem, mas não tem nada com a realidade do Heineck. A série, por exemplo, começa do pressuposto que desde 1947, ele estava no projeto Sain, Grunt, e depois, por exemplo, Blue Book, era um total cético. E ele disse na minha casa do Leblon, quando eu trouxe o Rio de Janeiro, em 1978, que ele até tinha certo prazer de desmistificar o que as pessoas viam, porque na mentalidade dele, e a experiência zero na época em que ele começou, aquilo não fazia sentido, a distância dos planetas, esse blá blá blá, que os cientistas ficam apegados a ele. Então, em 1978, foi formada a revista OVNI, o documento, primeira revista trimestral sobre ufologia no Brasil, cuja editora era a Dona Irene de Granck, que coordenava e sabia de tudo, com o apoio do Dr. J. Allen Heineck, tínhamos contato com a revista Flying Social Review, do Charles Bowen, na Inglaterra, ele faleceu anos depois do Dr. Heineck e continuou a filha dele até hoje, e já é uma senhora. E no decorrer desse projeto, além de dois cursos metais e dez minutos que eu paguei para distribuir no cinema brasileiro, nós fizemos um congresso de ufologia em São Paulo, em 1978, em meados de 78, quando eu trouxe o Dr. Heineck ao Rio de Janeiro primeiramente, e logo em seguida eu o levei para São Paulo, para Dona Irene, e a filha dela, Chica Granck, que levou a filhinha dela, Renata, que já é uma moça hoje, senhora. Enfim, esse trabalho com o Dr. Heineck me permitiu, aos poucos, e à medida que eu, ele e Dona Irene, Flávio Pereira, Max Menezolves, o Ulvio Brão Aleixo, que tinha sido piloto de reserva da Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, jovem ainda, e depois psicólogo, criou o SICOANI, que foi o primeiro centro de investigação de ufologia no Brasil, Brasil, né? E muitos outros grandes elementos, não posso deixar citar o general Mocil Shoa, que ficamos amigos, fiz um dos documentários com ele, e neste momento, a posterior ao congresso, e a guia novo que eu vou falar, nunca abordei dessa forma, porque o momento é esse, né? A seriedade com que eu trabalhei, obedeci, de 1978 até agora, me colocou numa posição muito destacada, principalmente aqui, na Europa, né? Tem pessoas que vão assistir esse programa, Japão, Canadá, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, eu vou mandar o link para todos eles, Portugal, né? Enfim, no final de 1978, eu estava em Nova Iorque, e aí teve um encontro promovido por um repórter da CBS, Lee Spiegel, que é muito pouco conhecido, que eu falo aí no Brasil, o dia desse eu falei aí, quando eu estive em Curitiba, ninguém sabia. Quem? Spiegel? Não, Spiegel. Um repórter investigativo, né? Trabalha muitos fenômenos paranormais. Isso. Hoje ele tem até um programa, né? Dele lá na Califórnia. Bom, o Spiegel tinha insistido muito para fazer essa reunião na ONU, né? E constantemente vejo aí publicações, pessoas, vamos abrir na ONU, vamos abrir na ONU, vamos insistir com a ONU. Acontece que é graças ao trabalho de Lee Spiegel, em 78, que foi criado, né? A abertura, a resolução UFO. Essa resolução está aberta até hoje. Então, quando eu vejo, calado, né? O fórum, não, vamos fazer carta, abaixo assinado. Um aí que está no Brasil diz que a ufologia abriu no mundo graças a ele, a revista dele, eu sou o responsável por isso. Meu Deus do céu. A que ponto chegou, né? Bom, isso tem na Europa, tem uns assim também. Então, é o Lee Spiegel que faz esse encontro. E nós sentimos na reunião, eu, quando trabalhei no Chase, fui o liaison entre o Chase Manhattan e as Nações Unidas. As quartas-feiras eu ia para as Nações Unidas, porque naquela época a gente tinha, eu estava em treinamento em Nova York, pelo Chase, e eu trabalhava no Rio, eles tinham comprado o banco lá brasileiro, né? E os empréstimos dos países, principalmente da Europa, precisavam ser checados para ver se não era compra de armas, armamento, né? Tinha muita revolução, guerra civil e tudo mais. E eu, toda quarta-feira, ia para lá, ficava como ouvinte nas reuniões e desenvolvi boas relações lá. Nessa reunião de novembro nas Nações Unidas, o Lee Spiegel convidou Sir Eric Gary, que era o primeiro-ministro da Ilha de Granada, para fazer, ser um anfitrião do encontro com Kurt Waldheimer, que era o secretário-geral na época, né? Da ONU. A primeira reunião, numa sala privativa, né? Estava lá Sir Eric Gary, Gordon Cooper, que era um astronauta, que piloto de prova, e que tinha trabalhado, estado em 1951, 1953 na Europa, na Alemanha, viu disco voadores em formação de combate, então ele já acompanhava isso há muito tempo. Na primeira vez que ele faz 23 voltas à Terra, foi o primeiro astronauta a fazer isso. Na última volta, viu um UFO verde, vindo em direção a ele, que Houston registrou os radares, né? Estava lá o Gordon Cooper também. Também estava lá o coronel, nesse dia estava fardado, mas no dia da reunião do... Em que você tem uma foto aí, que vai mostrar, né? A gente vai colocar uma foto... Isso. No dia em que está com o Kurt Waldheimer, com o Jacques Vallée, o inglês Poeier Tranche, né? Que também é um astrônomo com quem a gente trabalhava, ele não teve autorização de estar uniformizado. E o Gary Cooper, ou o Gordon Cooper, não compareceu. E mandou uma carta para ser lida. Essa carta foi lida pelo doutor Heineck, né? Não foi o Luiz Piangão que leu a carta, porque ele não pôde comparecer. Era um astronauta e provavelmente não queriam que ele estivesse lá, né? Existe um livro do Sidney Sheldon, O Juízo Final. No início do livro do Sidney Sheldon, tem essa carta original. Que ele colocou, né? Para dar mais ênfase, como eu faço nos meus livros, né? Credibilidade na história do livro dele. Inclusive, esse foi o último livro, best-seller do Sidney Sheldon. Sumiu do mapa, porque foi contar coisas ali que, na época, eu não teria coragem de abordar do jeito que ele abordou. Abordou, sumiu. Estava vivo, mas... René, pelo que você está dizendo, né? É uma coisa que o interesse dos governos, inclusive agora você está comentando sobre a ONU, dessa reunião, o interesse por estudar o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI, é evidente. Então, nós temos agora que, em meio a essa... O que o mundo está vivendo, essa pandemia, vem o Pentágono e confirma que três vídeos, de alguns segundos ali, de pilotos da Marinha, seriam verdadeiros, que realmente não dizem o que é. É, mas eu quero te dar a origem disso. Eu quero te mostrar, para entender isso que está aí, tem que entender essa raiz, de onde vem isso. Eu queria falar por que agora eles estão... Pois é, nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar ao objetivo da nossa... Mas eu estou te dando agora coisas que não é usual. As pessoas não sabem disso, né? Dessas reuniões... Vamos contextualizar, né, René? É, exatamente. Então, para a gente, você entender onde está essa situação hoje, que eu vou abrir coisas novas também. Ok. Então, essa reunião da ONU, notou-se também que o interesse do Sir Eric Gary era até promocional para a ilha de Granada. Ele tinha mandado imprimir selos com disco voador, moedas disco voador. Vamos abrir um parênteses aqui. Isso é novembro de 78, né? No início de março, Granada foi invadida pelo governo americano e ele morreu. Três, quatro meses depois. Coincidência. Ah, essas... Então, isso era uma sanfona. Eu era um executivo financeiro, lidava com empréstimos de governo. Eu percebia isso. Eu, no Brasil, posso falar isso hoje agora, eu era um officer, sendo brasileiro, de um projeto Radam, que era financiado pelo Citibank. E eu ia a reuniões na URCA, entrava num prédio, mas a reunião era outra. Entrava na garagem, num carro ia para a outra. Chegava no banco, dois americanos, eram da Marinha, eram marins naquela época, perguntavam o que houve na reunião. Que reunião? Isso dentro do banco, no BIS. Você imagina lidando com problema de espaço aéreo, defesa do país, e a Alemanha, nesta data, isso ninguém sabe disso, a Alemanha e a Inglaterra foram profundamente críticas dessa reunião e da resolução do UFO. Não queria que isso avançasse até hoje. Uma questão estratégica de segurança nacional. Não é só isso. Eu acho que é muito mais interesse de conhecimento guardar para si o que sabe e tirar proveito daquilo que sabe, o Shakespeare dizia isso, silêncio é de ouro. Você sabe das coisas, vai aproveitar. Então, o acobertamento nessa época de 50, depois da Guerra da Coreia, 53, tinha o acobertamento nazista com grande influência no governo americano. A CIA foi fundada pelo chefe da Gestapo, Galland, pouca gente sabe disso. O paperclip levou dezenas de militares e cientistas nazistas. Von Braun, irmão dele, Magnus, estavam nessa tropa. Enfim, existia o poder militar. Os ingleses e canadenses tinham recolhido navios em Penemunda, numa ilha em frente à Noruega. Isso nunca veio à tona. existiam naves que sabiam que estavam sendo feitas e os americanos embarcaram isso no projeto Avro com o Canadá em 1953. Em 1956, eu mostrei em São Paulo a nave, um disco de 3 metros e meio de diâmetro, pairando com dois pilotos militares americanos do lado. Era um projeto de um nazista, Andréas Epps, que os russos tinham levado no final da Segunda Guerra Mundial, e ele bandeou para ir para os Estados Unidos depois de 1953. Então, quando começa essa tentativa de abertura, o negócio ficou feio, porque houve muita perseguição. Esse livro do Sine Sheldon, no final do livro, ele tem duas partes, fulano militar, cientista, astrônomo, suicídio, atropelado por automóvel, suicídio, suicídio, tatar cardíaco, ele aí errou, porque tudo aquilo era verdade. Eu disse, você é louco de fazer um negócio. E ele fez, ele publicou aquilo, acabou com a carreira dele. Nossa, eu nunca mais ouviu falar em Sine Sheldon. Sete coisas. mas, por eu ser profissional da área financeira, desde os 23 anos, trabalhando com bancos estrangeiros em outros países, minha cabeça foi formada para um sistema sério. Não é segredo, é ética. Confidencialidade, né? Isso. Você tem que ter ética. E tem uma coisa que no Brasil hoje até está o bumburinho aí, lealdade. Fidelidade. Eu já fui vice-presidente, presidente de organizações, de instituições, de fundações. Quando eu achei que eu não queria, eu pedi demissão e nunca me voltei com outras pessoas. Porque, se você trai um, você trai todos. Pois é, mas a questão dos governos é uma questão de segurança nacional. Ninguém quer, nessa hora, ninguém quer compartilhar mesmo. Isso explica muito desse acobertamento, desse ir para cá, tentar... Mas, quando chegou em 96, 97, eu voltei para a ufologia. Aí, editei os livros que me deram, do coronel Felipe Corso, do Pentágono. Fui eu que editei o livro no Brasil, do Cierroso. A edição brasileira, eu sempre quero falar isso, porque estava até lá dessa abertura. Era a primeira edição americana. O Felipe Corso foi acionado na justiça americana, faliu, teve problemas de família, pouca gente sabe disso. E o livro que nós editamos no Brasil, e que agora você compra dos Estados Unidos, Day After Roswell, não é igual à primeira edição nossa. E eu tive autorização só de mil livros, entreguei 50 para militares brasileiros e fiz uma palestra no Rio de Janeiro só para o pessoal até ligado à Escola Superior de Guerra. e esse livro não se tocou mais. Mas eu vi ali o que estava acontecendo. Tinha muita gente abrindo a boca. O Bob Dean, que foi um officer da OTAN, morreu em outubro de 2018, ele teve contatos com alienígenas e abriu a boca. A morte do secretário de defesa James Forrestal, se lembra? Que era um homem incrível, o James Forrestal. Disseram que ele se suicidou. Acontece que as análises daquela época, eu vi tudo isso nos Estados Unidos, tinha marcas de alguém como estivesse batendo na parede e o ângulo da queda da janela do hospital do Bet-Seda, onde supostamente ele se suicidou, o ângulo é de quem tinha sido empurrado. Um agente médico da CIA, que mora no Canadá, não sei se ainda está vivo, numa reunião lá, ele contou que ele era um dos médicos que estava acompanhando o caso. Nessa noite que ele se suicidou, o irmão do Forrestal ia lá, um herói de guerra, nos maros do Japão, e ia tirá-lo do hospital, porque o irmão disse, eu quero saber tudo o que ele sabe, e quando chegou lá o irmão estava morto. Era bravo, a coisa era muito complicada, e eu vi isso lidando com os americanos, e agora vamos falar sobre o posto que você me pediu para falar, está certo? Que você tem a foto aí. A terceira revista OVNI, o documento, eu tinha recebido, quem coordenava tudo era a dona Eleni Granck, o Haneke, como eu disse, e eu recebi num envelope, estava uma página livre, eu publiquei um pôster, né, da marinha americana e canadense de cabotagem. Esse pôster, vinha a informação, está fixado nas pontes de comando dos navios de cabotagem. Abaixo segue os códigos oficiais e avistamento de UFO. O posto mostrava lá, isso aqui é avião, isso aqui é um navio, isso aqui é um submarino, isso aqui é um UFO. Bom, naquela época já, isso foi um furo de reportagem, mas foi uma revista. né? Ali, só para resumir, quer dizer, dentro dos navios americanos, da marinha americana, e canadenses também, existiam os códigos em caso de avistamento de UFOs, de OVNI. É um código de nome que você vai mostrar aí. Depois que eu publiquei aí, os jornais americanos na Europa publicaram, revista, aí, a coisa... O que aconteceu? Sumiu a revista. Atenção, tiraram todas as revistas da banca, Fernando Quinalha, que era o distribuidor, me chamou, disse, olha, eu digo, é vender ou não? Nós fomos obrigados a entregar as revistas, água mineral, precisa. E vai dar prejuízo. Nunca soubemos quem tirou a revista e ela foi recolhida. E eu fui chamado aos Estados Unidos e tomei um caralho. Nunca disse que eu fui, era um militar que tinha me mandado a Flórida, nunca falei isso, mas é ali eu senti esse negócio que eu acompanhei de perto da abertura. Não falei, eu sou um civil, não sou obrigado, não vou fazer mais. O Heineck tinha razão, a dona Irene também, a responsabilidade é tua. Não pode mais fazer isso. Era um grande executivo, um banco americano, então eles já estavam indo para um outro banco na Europa, de governo, então aliviaram ali, mas me deram caramba. eu fiquei cinco horas numa sala sem ninguém falar comigo. Aí depois me botaram no ânimo escudo, aeroporto, e voltei. Mas aprendi ali, em 80, que as coisas eram perigosas. Bom, agora vamos chegar, 96, voltei, editei esses seis livros aí no Brasil, e me foi passado, que é a grande arrancada para essa abertura aí do Pentágono, que a ufologia seria corporativa. Eu já, em várias entrevistas, acho que até uma anterior com você, eu mencionei isso. Esse termo não era muito entendido entre os ufólogos brasileiros, mas aqui a gente sabe que ela é bem entendida e difundida. E porque daquelas suposições que eu fiz no início, existe, quem é, falou, teve contato, como é que o governo vai abrir isso? Tirou o da garrafa, o gênio não vai botar mais para dentro. Não, depois de ver não tem como desver, né? Exatamente. Então, para o governo começar a explicar isso, porque, veja bem, é o Pentágono com a Marinha americana, até agora, 2019, início de 2019 e dezembro de 2018, quando saiu a primeira reportagem no New York Times sobre esses filmes, que eram cinco, eu vi os cinco, mas somente dois tinham sido liberados, três, agora os cinco foram liberados, né? Até ali, era a Força Aérea, a CIA, a Marinha Americana, é quem tem o maior acervo de ufologia. Nós vamos mostrar aqui, enquanto a gente está conversando, eu vou mostrar aqui um pouco de um trecho desses vídeos que mostra essas três cenas de ovnis. de captação por imagem, né? E aí de captação 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 . 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 We're all going against the wind, the wind's 120 knots far west. Olha a thing, dude. That's not our LNS, though, is it? That is the LNS, dude. Look at that thing. It's rotating. It's the Pentagon. It's the Pentagon with pilotos of Hornets, the Marines. Because I've heard... You've seen the American Air Force? It's not the American Air Force, but it's the Marine Corps. Like in 2018, I posted on my Instagram a film short of the Marines, a Marinha do Chile, um helicóptero filmando um UFO gigantesco, elíptico, desse padrão comum, soltando uma mancha negra em cima do Pacífico. E aí o pessoal começa a pensar em coronavírus. Eu tenho o filme todo, viu? O filme tem uns três minutos. A Marinha do Chile, que tem um departamento já há muitos anos, já estiveram aí em Curitiba, inclusive, o Major Diego, que agora eu acho que é um coronel, e é oficial. No Peru também tem isso. A França também tem lá o Comitá, o Comitá, o Projeto Comitá. Mas por que só agora o Pentágono libera agora, nesse momento, foi algo protocolar? Porque no momento... Muita gente está preocupada com outros problemas, com saúde, com economia. Muitas pessoas ligadas ao governo, Travis Taylor, que é da NASA, que falava de disco voador, aí foi fazer um trabalho no rancho, Skinwalker Ranch, que era do Robert Bigelow. Ninguém sabe disso, ninguém fala disso. Robert Bigelow, antes de 2000, era dono do Skinwalker Ranch, onde apareciam naves, fantasmas, tem gravitação, tem emissão de energia. Tudo que ele filmou, ele nunca liberou. E ele criou um instituto de parapsicologia e ufologia. E em 2004, recebeu 22 milhões do Harry Reid, que era o senador americano, que está aí nessas informações de mídia do Pentágono, e criou o AATIF, o projeto. Que era um projeto avançado de análise aérea, de ameaça. De ameaças extraterrestres. Aérea. Aérea, isso. Que é isso que... De ameaças aéreas. Desde 1952, quando apareceram, durante uma semana, uma revoada de vários ufos, em cima da Casa Branca, filmado, os radares militares e civis, com as telas registradas, está registrado até hoje. Então, dentro do Pentágono, a pressão começou a crescer, porque muito astrônomo amador, dotado hoje com equipamentos muito mais sofisticados, estão conseguindo as fotos, estão colocando na internet. Sim. O Luiz Elizondo, que esteve aí no Brasil, que está naquele programa do Tom DeLonge, que tinha uma banda de rock, agora tem academia, ele criou a Academia para as Estrelas. Inclusive, um dos vídeos foi liberado por lá, por essa organização dele, né? É, tem dois livros, né? Eu tenho um livro aqui, um deles... Um dos vídeos da Marinha, foi ele que liberou. É, ele que liberou isso. No decorrer disso aí, agora alguém aí no Brasil, alguém criou a Academia de Ufológica. É tudo cópia, não sabe nem o que está fazendo, mas já quer ir na onda. Bom, acontece que, quando houve esses acordos com DeLonge, nós fomos surpreendidos por um fato de governo militar que ninguém sabia. Eu trabalhei na Itália, em Milano, o governo italiano entregou para o DeLonge, para entregar ao governo americano, 75 anos de registros de UFOs. UFOS. Inclusive, um caso de 2004, em que eles entregaram... Eles têm um filme de um helicóptero militar na Sicília, próximo a Palermo, o UFO vem por trás e atinge com um raio laser o estabilizador, né? O coletivo, porque o helicóptero, você tem dois maneiros, né? O cíclico e o coletivo, né? E o helicóptero caiu. Agora, coisa nova. Nesta data aí, nesta reunião que foi feita na Europa, os militares italianos contaram uma coisa para os militares americanos que alguns já sabiam, mas não iam dar de graça. Quando os UFOs estão visíveis, eles são vulneráveis. Essa é a primeira vez que você está ouvindo falar nisso, que é coisas... Muitas das coisas já se sabem há muito tempo e não se falavam, né? Aí gravou-se um programa, foi ao ar nos Estados Unidos, não sei se já passou no Brasil, pelo Rio de Janeiro, mas cortaram algumas coisas. Mas, não houve contrapartida do governo americano para o governo italiano. Não houve. E agora, esse ano, em Campania, na Itália, eu recebi fotos que eu já tinha visto na internet, tinham me mandado, de várias aparições, que nem anjo, Jesus, que lembrava aqueles três astronautas em 1985, da Sólio, russa, né? Em cima da cidade de Campania. porque aqui fica um negócio complicado para entender esse negócio do Pentágrafo. O chefe direto do Luiz Elizondo, quando teve uma reunião com ele no início de 2018, e ele queria que se abrisse um pouco, esse general começou a dar um soco na mesa, está lá até hoje, está lá até hoje, soco na mesa, gritando, que isso era negócio do demônio. Isso é o demônio, isso é uma manifestação do demônio, e eu não quero falar sobre isso. A gente tem que parar para avaliar isso, não passar, como o americano diz, take for granted, sem dar valor, um general está lá hoje, ele não aprovou essa liberação, não, hein? Presta atenção, ele não aprovou essa liberação, dizendo que é o demônio. Eu estava no Brasil e eu tinha amigos que eram adventistas do sétimo dia, ligados à aeronínea da Argentina, e uma vez na reunião deles na Barra da Tijuca, um deles me deu o décimo segundo vídeo de uma coletânea feita pela igreja deles e brinquedos proibidos. E nesse vídeo, você tinha um pastor americano muito bem informado sobre ufologia para a época, estamos falando em 99, eu assisti aquilo, é isso mesmo, não podia falar. É uma coisa esquisita, mas no final do vídeo ele escorrega e tudo isso é manifestação do demônio. Então, esta abertura de governo, olha a análise que a gente tem que fazer aqui, que é difícil porque você vai esbarrar direto com os evangélicos, com os mormons, a igreja metodista inglesa, que não aceita isso. A igreja católica, o Vaticano já está dizendo, o Fuenius, que era o diretor do observatório, que são seres e também são filhos de Deus. Filhos de Deus, né? Já encampou, é mais esperta. Então, essa abertura que a gente viu do Pentágono vai ter ramificações muito sérias. O que é diferente do ano passado e de 2018, dezembro, no New York Times para agora? As pessoas não pegaram. Eu já tenho fólogos que eu pergunto. Vocês viram? Ah, é a mesma coisa. Eu tinha visto isso. O tio falou, você não pegou a diferença? Que diferença? É a mesma coisa, é o mesmo filme? A diferença é que quando eles falaram o ano passado, a sigla que eles usavam, eu botei nos meus livros, as várias siglas que se usavam na NASA, na CIA, e ninguém falava. HAV, Hostile Alien Vehicle, Veículo Hostil Alienista. Ninguém sabia dessa sigla, mas estava o HAV lá. E outros, estão nos meus livros assim. Eles chamaram o ano passado a sigla antiga, UAP, Unidentified aéreo fenômeno, fenômeno aéreo não identificado. Não identificado. Agora, semana retrasada aqui, e no mundo todo, o Pentágono não só mostra os cinco filmes e diz que os UFOs foram filmados pelos espíritos e outros da Maria. É uma sutileza, é o que eu digo. Mudança de paradigma. Total. Total. A Bandeirantes, no sábado, fez um programa aí, de noite, abordando isso. E abordou também Varginha. Mostrando que, realmente, os disco voadores, UFOs, existem. O que nós estamos vendo aqui, e algumas pessoas até de governo que eu tenho ligação profissional, tem um senador que até ria, batendo no meu almo. UFO, hein? UFOs. Mas você fala para ele hoje, ele ri. Ele nunca é fixo. Porque foi tão negado, tão colocado debaixo dos panos, né? Eles se esquecem que tinha aquele programa na área 51, Skunk Works, que tinha um o Kelly Johnson, que criou o U-2, o SR-71A, depois tem o Robert Rich, que foi o pai do F-117 Stout, o avião invisível. Quando ele contou lá, em Nevada, na reunião, não na área 51, ele contou lá, e o Kelly, quando aceitou ele, na reunião, tinha um bar que é perto da área 51, e por incrível que pareça, tem muita gente que frequenta o Alien Bar, e eles estavam lá, quando contou para ele no guardanapo e fez o desenho, o Kelly Johnson disse, isso nunca será possível, um avião com estrutura de madeira invisível, se esquece que o Robert Rich fez. E antes de morrer, o que ele diz? E os militares não tiveram como segurar ele. Temos os meios para viajar para as estrelas, agora, possuímos a tecnologia para levar a ET para casa, e tiram e morreu. Está tudo lá. Então, você não tem mais como segurar toda essa tecnologia que está saindo, e o Pentágono lida com a segurança nacional. Tem o NSA, tem a CIA, são mais 15 agências de inteligência, conhecidas, fora esse fenômeno. Então, este militar que fala que é coisa de demônio, de certa forma, ele tem razão. Eu estava falando isso para uma pessoa semana passada. Porque o desfecho do mundo agora, o que nós estamos vivendo com o coronavírus, você não viu em filme nenhum B, filme B, de ciência, ficção, científica. Cidade Zazia, é, On the Beach, 2012, você viu isso tudo, né? Agora, petróleo com preço negativo, pagando 1 dólar e 37 para você levar o barril, todo o planeta com vírus mutante, que tem várias mudanças já comprovadas, que a gente não vai entrar nisso, porque não é parte da nossa palestra, várias, muita gente morrendo, e pela primeira vez na história da Terra, nós temos um problema comercial, financeiro e epidêmico. Isso é bíblico. Essa pessoa, que também é religiosa, é um militar, diz, agora você entende, os quatro cavaleiros do Apocalipse, pela primeira vez, estão juntos. a guerra, a guerra na Ucrânia, a guerra na Síria, Venezuela, guerra, fome, porque não tem emprego, a morte e a peste. Então, a igreja sabe, se você for avaliar, não sei se você tem algum conhecimento sobre isso, catecismo, que é um livro que é estudado, pelos padres e tudo mais, está lá. O desfecho de um final de uma era é sobrenatural. Se você ler o Apocalipse e entender a simbologia que está ali, a lua é a igreja, o sol é o Cristo, as estrelas são os católicos, está lá no Apocalipse que as estrelas cairão, serão as que eles que não terão fé, e no início do Apocalipse, que eu relia até três semanas atrás, é interessante, porque todo mundo falou Apocalipse de João, não é isso? Sim. Não é isso? Todo mundo. Acontece que o primeiro verso do Apocalipse e Deus passou para Jesus que contou João. Não foi João que sonhou, ele ouviu direto da fonte. Dois. e as igrejas da Ásia, as sete igrejas da Ásia, é o segundo. E olha o que que tem na Ásia, a China persegue e mata os católicos, eles não têm religião, a religião, né, eu vou usar um termo que não é político, mas verdadeiro, a Revolução Francesa pariu o comunismo. Em 1968 com o livro, os três livros lá do Karl Marx, o Capital. E de lá para cá vem uma influência cósmica que eu abordo no meu livro e provo isso, que não é só militar. Para entender a atitude do governo, a atitude do Pentágono e a atitude do general do Pentágono, você tem que abordar a parte sobrenatural da Bíblia. E aí não é fácil, né, algumas igrejas vão, preste atenção, algumas igrejas vão abordar o tema, vou te adiantar, sim, a igreja católica já tem lá em Nevada, no meu último livro, dos cinco que eu abordo, um observatório chamado Lúcifer. Aí o pessoal diz, mas como é que você bota o nome desse da igreja? Entra aí, vai lá, tá lá, é o Lúcifer. Pinsar, várias informações estão aí e a glória do Senhor surgiu entre as nuvens, tá na Bíblia, era um UFO. Tem um padre aqui, Barry, que ele escreveu também o livro A Bíblia e os Discos Voadores, Fernando Cleto Nunes Pereira também. Então, o Vaticano agora sabe com o Pentágono que não dá mais para segurar isso. Rani, você acha, nós estamos nos caminhando mais para o final da nossa entrevista, que acho que é difícil, nós estamos, dá para dizer que a gente está arranhando a superfície ainda de tudo que já foi estudado e até, quem sabe, comprovado pelos governos, especialmente os americanos, você já relatou muitos fatos aí, inclusive, de pesquisadores independentes, como o Robert Bigel ou o pilionário, você acha que, dentro de todo esse apanhado histórico que você fez, é difícil liberar mais coisas? Não, não vai dar uma... porque ela, sendo corporativa, a gente não entrou muito nisso para explicar, mas o sócio do Bill Gates financiou com 60 milhões na Califórnia, um daqueles sistemas do SET, de pesquisa e tudo mais, tem o MET, que pouca gente fala, é um sistema de messaging que eles mandam mensagem, é um pessoal que era do SET, saiu e criou o METI e mandam mensagens codificadas com ondas de rádio para receber respostas, estão conseguindo alguma coisa, tudo isso está acontecendo, você tem um outro que é o SETI, esse é fantástico, tem três anos, é o Enlightened Contact with Extraterrestrial Intelligence. Para a gente terminar essa história dessa liberação, você acha que agora está mais baseado em tudo que você falou, dos interesses, por outro lado, nós temos agora muitas iniciativas particulares, bilionários, fazendo pesquisa, dizendo que realmente, um exemplo, o Robert Bigelow, ele disse que inclusive ele avistou, ele está mais próximo. Ele disse em 60 Minutes da CBS em 2018, em dezembro, ele disse... Não pode falar, mas ele disse que... Não, mas ele falou, e você não acredita, a repórter de Maçã acredita nisso, olha, eu não estou aqui porque ele viu, ele viu, filmou, eu não estou aqui para convencer ninguém, e ele trabalha com a NASA, ele tem um sistema de mandar módulos espaciais de expansão para ganhar espaço. Agora, esses investimentos, Sra Renê, esses investimentos privados, o governo já não pode segurar, porque existe muita gente pesquisando. O governo não quer. E é a hora, você acha que a população está preparada para isso? Olha, aqui, aqui é dinheiro, é um país capitalista, as pessoas não estão preocupadas, o mito de que todo mundo ia se suicidar, isso acabou, isso não existe, ninguém entrou em pavorosa, e eles lançaram isso no meio do coronavírus, você vê que passou batido, liguei para algumas pessoas, não vai, não vai, no mindset americano, isso não entra, nos Estados Unidos todo mundo acredita 20%, 25%, 50% já ouviu falar, mas os programas aqui é meio ficcional para eles, entendeu? Não é tangível, tangível é empresa, é negócio, é lucro, é ganho, é crescimento, é isso que é tangível. Tem que ser palpável. É, e eles não ganham nada com isso também. Ligado para terminar o nosso trabalho, passou batido também, há dois anos atrás, disse que os Estados Unidos ia ter uma força espacial, o que é isso? Mas você fica, está aí, o Trump acabou de anunciar o United States Space Force, são 200 mil funcionários até outubro, já está sendo montado, e isso me lembra aquele hacker que teve da Inglaterra, o Gary McKinnon, em 2002, ele penetrou os computadores da NASA e viu as fotografias de naves com dois quilômetros de diâmetro. No dia seguinte, ele foi entrar lá, não tinham mais, tinham apagado tudo. E ele disse, existe uma força espacial secreta americana que vai para a Lua, agora vão montar, o americano anunciou que vai montar um telescópio na Lua. Já tem tudo isso. No livro do curso, estava lá o projeto Horizon, Horizonte, como é que se fazia o cimento, a argamassa, como é que se formavam as paredes, como é que se fazia as bases militares, tudo isso que apareceu depois. Então, a Kepler e a Cassidy, as sondas americanas, fotografaram, próximo a Plutão e Urânio, várias naves gigantescas, até no formato de rocha. não é um foguete, não é um foguete, elas têm esse disfarce. E teve uma, 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 fotografado, que o ano passado todo mundo falava, imenso, que entrou no sistema solar e saiu, captado pelos telescópios do Havaí. E agora, em dezembro, janeiro desse ano, dezembro do ano passado, de janeiro desse ano, entrou outra nave triangular imensa. Está aí no sistema solar. Então, eu gosto, para terminar, uma frase que era do general MacArthur, né, herói lá das Filipinas, os velhos soldados nunca morrem, eles apenas desaparecem. E eu coloquei um savon que eu ouvi de um militar, que nessa fase agora, que nós estamos vulneráveis a essas naves que estão aí, os irmãos de todos, fólogos aí, que são os irmãos Cosme, que vieram para nos salvar, Irmandade Branca, essas coisas. Tem uma frase que eu ouvi, que eu usei no meu livro e tenho falado sempre. Agora, nós temos que ter a honra, o dever e o da defesa do planeta. Talvez o coronavírus, não com a China, mas o resto o resto do mundo vai desenvolver algo que foi forte na Polânia, com Lerke Valessa, que é a solidariedade. Aqui, você está vendo a solidariedade constantemente. Grandes empresas, grandes empresários, grandes chefes de cozinha, fazendo comida, distribuindo, indo na rua, ajudar. Estados Unidos vai voltar, vai voltar mais rápido do que se imagina. De sexta-feira para cá, o que o presidente Trump tem feito, uma coisa que ninguém esperava, a Boeing, que estava esperando um apoio financeiro do governo, sexta-feira, recebeu bilhões de dólares financiados por bancos comerciais. Grande, bom sinal. Então, é uma grande lição para o mundo. Agora, a China não tem, como eu disse, religião. A religião é um Estado comunista, que é o pai e a mãe, você não tem liberdade, nenhuma. É a hora do embate com essa força que aí no Brasil, na América Latina, nós estamos passando sérios problemas. Mas chegou a hora da Bíblia e o general do Pantágon não estava certo. A hora do acerto de contas cósmicos. Agora é a era cósmica e é por isso que não se pode mais ficar negando as naves porque elas vão aparecer. O número de naves que tem aparecido nos últimos seis meses, março, no mundo inteiro, eu recebo sempre isso aqui. Assim que eu vejo, tem três minutos para ver, apaga. É constante, é maciça e é todo dia. São novos tempos, né? Então, o Pantágon não deu certo, o pessoal de governo entendeu isso, o Harry Reid é um grande senador, ele até não quis falar mais sobre isso, mas ele depois estava explicando, eu sempre acreditei que sempre... Ele deu 22 milhões de dólares para o Pantágon em 2004. E recentemente estava falando ano passado, acredito, e eu acho que eu fiz bem em ter promovido isso. Há um conceito... Para todo ponto negativo tem um lado negativo, ou é meio copo cheio ou é meio copo vazio. Então, devido a tanta gente, tanto cientista, que o Heineck chamava de a faculdade invisível, do Invisible College, que ele dizia que ele lidava com muitos cientistas que em público negavam. e os militares só interessavam o negócio, se aquilo era verdadeiro, se tinha a base verdadeira para comprovar a existência. As provas estão todas aí. Físicas, programas de televisão, muito bem feitos, esse problema. E nós somos os privilegiados de estar vivendo numa era de perceber e entender para poder reagir. Vamos entender nesses tempos qual é a agenda dos interterrestres que estão aí há milhares de anos, dos extraterrestres, ultra-terrestres, que a dona Irene e o Heineck falavam nisso, eu não entendia. Hoje eu percebo a realidade do que é isso. O Heineck, quando perguntaram a ele no hotel Everest em Ipanema, em que eu coloquei, um repórter da revista extinta Manchete, mas de onde vêm esses discos voadores? Ele disse, talvez estejamos procurando mais longe do que eles estão. Ele deu a entender quando esteve lá em casa que ele acreditava que eles estavam aqui, viviam aqui, mas há muitos anos. Tem os abissais, os russos, tem grandes trabalhos sobre isso. Então chegou uma era e essa nova raça que está aqui com 4G, 3G, 5G, you name it, dá o nome que quiser, é um novo mundo, é uma nova raça que chegou. E isso é inevitável. Isso é inevitável. Muitos não podem não estar preparados, mas que a novidade que os novos tempos chegaram, parece que é é difícil de negar, né? De negar. Mas aí você volta de novo à Bíblia e no final dos tempos poucos serão os eleitos. Não são 144 mil como fala a Bíblia, porque naquela época eram 12 tribos de Israel, hoje são no Apocalipse falas que são milhares de pessoas que serão essas. Agora, aquelas que eu acredito num criador e não num deus de barba, de bengali, não. Existe um criador que criou tudo isto. Isso daqui no DNA é uma prova disso, né? E nós perdemos o respeito por isso. O ser humano ficou muito materialista e o comunismo puxou isso no mundo todo, que não existe Deus, é só o Estado, no Estado, e não é isso. Existe um criador e ele agora vai realmente comprovar isso. Nós vamos ver muita coisa, você presta atenção, eu há quatro anos disse isso aí, daqui a cinco anos o mundo vai mudar, você se lembra disso? Já saiu que eu estava maluco, não tem bola de cristal, é ser bem informado. O mundo nunca mais será o mesmo. A gente já sabe disso. Eu não preciso dizer isso. A relação entre as pessoas, o entendimento das pessoas, o cuidar de si é outro. A inter-relação, a interação humana não vai ser mais a mesma. A cooperação, né? Exatamente. O que é necessário? Mas, Renê, muito obrigado mais uma vez por ter que agradecer. É fantástico. Tenho certeza que nós vamos ainda conversar muito mais sobre isso, né? Até a gente fica aí, com certeza, quem está nos assistindo também é pensativo sobre tudo que a gente abordou hoje, de uma coisa que parecia protocolar, mas que você traz aí todo um contexto dos interesses da história e do interesse do ser humano mesmo. Afinal, há ou não vida na Terra? Parece que está cada vez mais próximo de se afirmar com certeza de que existem outras vidas e que eles nos visitam há muito tempo. Eu vou deixar uma mensagem para as pessoas que eu sei que vão assistir isso, que nunca apareceram em televisão, algumas não vão a eventos de ufologia, têm contatos, foram abduzidos e sabem dessa realidade numa solidão incrível e dolorosa. Muitas eu tive o grande prazer de que se abrissem comigo e eu, como a Dona Irene e o Heineken, respeitamos o contato dessas pessoas, mas são experiências assim, que muitas eu romancei nos livros, incríveis. E que elas agora, eu falei com uma até hoje de manhã, que ela se sente mais aliviada. Os loucos não estão sozinhos, tem muitos loucos. Não é isso? E só não se encontravam, né? Exatamente. Mas está bom, René, muito grato mais uma vez. Obrigado a você pelo tempo, pela oportunidade e assim que você precisar, a gente marca um outro dia e faremos uma nova palestra. Legal. E é você que nos acompanha, nos acompanha até agora, muito obrigado. Não se esqueça de dar o seu like, de deixar seu comentário aqui, é muito importante para a gente, vamos discutir esse assunto e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.